Olá, seja bem-vindo ao Minuto do Sorgo, um programa idealizado pela Nucid com o objetivo de trazer informações e novidades sobre a cultura. No episódio de hoje discutiremos um pouco sobre a importância do controle de plantas daninhas, uma das boas práticas agronômicas que busca garantir o melhor resultado de sua lavoura. A Mato Competição acarreta problemas como disputa por água, nutrientes e luz, por exemplo, e tem reflexo direto no resultado final. Nós da Nucid entregamos a você, produtor, o inovador tratamento de sementes premium, que permite a utilização do herbicida metolacloro, que associado a outros ingredientes ativos, será fundamental para manter sua lavoura no limpo, garantindo mais dinheiro em seu bolso. Fique ligado, voltaremos em breve com mais dicas e informações no próximo Minuto do Sorgo. Desejamos uma segunda safra abençoada. E já sabe, hein? Precisando de um parceiro? Pode contar com a gente!